Vamos de saúde, que é um desejo pra todo mundo Botar o astral vai em cima Mostrar o meu cenário Não é produção Uhul, olha aqui o lindo E aí Diga aí, gringo Vamos lá, levantando Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais Saúde Me cansei de escutar Opiniões De como ter um mundo melhor Mas ninguém sai de cima desse choque Não olha, eu sei que agora Eu vou é cuidar mais de mim Mas dwelling com papa E aí Que ele vai ter uma lua E aí Como vai? Tudo bem Apesar, todavia, mas porém as armas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Feliz Apesar, todavia, mas porém as armas vão rolar De como ter um mundo melhor Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Foi feliz Como vai? Tudo bem Apesar, todavia, mas porém as armas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Como vai? Tudo bem Apesar, todavia, mas porém as armas vão rolar Não vou chorar, não vou chorar Não vou chorar, se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Feliz É sinal que amei demais Salva-se